Olá, minhas amigas, meus amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos mais um boletim aí sobre um boletim climático, sobre as condições de chuva para a grande parte do Brasil, né? Começando logo, vamos fazer uma análise como é que foi a chuva ocorrida dos últimos três dias. Podemos ver nesse mapa aí da chuva acumulada dos últimos três dias até ontem, do Instituto Nacional de Meteorologia, que mostra chuvas bem significativas ali entre São Paulo, Minas Gerais, principalmente a parte sul de Minas, leste de São Paulo, né? Região do Vale do Paraíba com o sul de Minas e região do Café, e também o leste do Paraná, ainda continuaram com chuvas aí a faixa de 50 até 80 milímetros nessas regiões. também chuvas um pouco significativas na parte sul do Goiás, a parte leste, em torno do Distrito Federal, indo para o Triângulo Mineiro também, né? O sul do Goiás, onde estava seco sem chuva, né? Teve algumas chuvas agora, ainda não foram chuvas, quer dizer, não são chuvas muito boas, mas pelo menos aí um chuva mais ou menos de 30, 40 milímetros, em três dias amenizou mais a situação que vinha muito seco lá na região, né? Agora, deu uma amenizada na chuva também lá na parte oeste da Bahia, região de Luiz Eduardo Magalhães de Barreiras, o norte de Minas, o sudoeste de Minas também deu uma amenizada na chuva, né? O nordeste de Minas Gerais, onde vinha com muita chuva. As chuvas ainda permaneceram de maneira significativa ali no oeste do Mato Grosso, parte meio noroeste, né? Ali também chuvas aí acumuladas de 50, 80 milímetros. E no Mato Grosso do Sul ainda permaneceu ainda muito irregular, né? Principalmente toda a parte oeste e o centro do estado, né? Região sul do Brasil também, né? Ainda muito irregular ali no Rio Grande do Sul, teve poucas chuvas, né? Chuvas fracas. Apenas a parte norte e o leste do Paraná, como falamos, né? Vamos agora ver como é que está a situação atuada agora, pela imagem satélite meteorológica. A última imagem satélite mostrada agora, recebida do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então a gente vê aí aglomerados de nuvos bem fortes ali na parte meio leste do Mato Grosso do Sul. Também alguns ainda faixas de nuvos ali de um sistema frontal, assim, né? Uma boa convergência de umidade pegando agora o norte de Minas e a parte sul, sudoeste da Bahia, né? Onde deve desenvolver aí uma condição de chuvas no decorrer do dia. Vamos ver isso pela frente e depois. Também grande parte ali do meio centro do Goiás, entre o Mato Grosso e a parte oeste e o sul do Goiás, né? Com boas condições de chuvas também, né? A região sul do Brasil, a gente vê que está tudo limpo, né? Não deve ter chuva também na região sul, também São Paulo. A parte sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, também talvez não tenha chuva hoje, também não. Também como no Mato Peba, né? Deve ficar sem chuva, a gente vê que está tudo escuro lá, sem nuvens. Devendo permanecer sem condições de chuvas também. Vamos agora com o que interessa mais, né? Vamos agora a uma análise sobre a previsão das condições de chuva, né? Da distribuição espacial temporal da chuva prevista. E a gente vê aí nesse mapa aí que a chuva acumulada até a sexta-feira, né? Onde tem aí boas condições de chuvas, como a gente falou ali na Norte de Minas. Boas condições de chuvas de acontecer ali entre a Bahia e o Norte de Minas Gerais, ainda para o Espírito Santo também, né? Devendo haver chuvas intensas ali entre Minas e a Bahia, né? O Norte de Minas e a Bahia, acumulados que passam ali de 70 milímetros aí nas próximas 48 horas até a sexta-feira à noite, né? Também ali a parte, grande parte do Norte do Goiás. Chuvas que variam também ali de 50 até uns 80 milímetros, né? Também acumulado de chuva e a chuva também chegando agora de uma maneira significativa para o Tocantins, né? Tocantins deve também ter boas chuvas ali, principalmente a parte sul e o centro do estado do Tocantins. A gente vê agora que dá uma diminuição na prestação lá na parte oeste do Mato Grosso e aumenta a condição de chuva na parte leste, meio centro do Mato Grosso, né? Então, região ali de Querência, região de Água Boa, ali dando condições de chuva melhor, né? Região de Nova Chavantina também, né? Também ali no leste do Mato Grosso do Sul, indo com a divisa com o sul do Goiás. Também há condições de chuvas significativas também na região. A gente vê que ali em São Paulo praticamente não tem previsão de chuva. No Paraná deve ter algumas chuvas pontuais e de maneira isolada, chuvas fracas. Então, grande parte da região sul do Brasil ficando sem chuva, né? O Mato Grosso ainda quase sem chuva também, ainda não está chegando a chuva para lá, né? Aos poucos vai chegando, mas já apresenta ali umas condições de pancadas de chuvas isoladas no Maranhão e também no norte do Tocantins deve ter algumas pancadas de chuvas isoladas, né? Chamamos a atenção ali para o norte do Espírito Santo, né? Onde deve ter ali um pouco maior de convergência de umidade e receber maior volume de chuva também naquela região. Boas condições de chuva também ali no Amazonas como um todo, né? Principalmente toda a parte norte, oeste e o centro. Também várias áreas ali de Rondônia e do Acre também com pancadas de chuvas isoladas, né? Vamos agora no próximo mapa que a gente vai ver aí como é que fica as condições para o final de semana, né? A previsão de chuva para o final de semana, que pega exatamente o sábado e o domingo, né? O acumulado de chuva no sábado e domingo é nesse mapa aí agora que a gente vê aí, né? Então a gente vê que dá uma mudança na condição do tempo na região sul do Brasil, né? Então vamos chamar a atenção ali para o sul do Brasil. Vamos dar uma ênfase ali. A gente vê que volta aí as condições de pancadas de chuvas aí de maneira significativa no Rio Grande do Sul. E a gente chama atenção aí para as condições de queda de granizo aí na região, né? Também Santa Catarina, né? Pancada de chuva de maneira significativa. Isso acontece ainda mais aí para o domingo, né? Também com condições de granizo isolados em algumas áreas, né? Pode ter vendavais também, né? Temperaturas elevadas ali no Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Favorece as condições. Também o Paraná ali volta a começar a aumentar mais o volume das chuvas no Paraná. Com chuvas ali que variam de 20 até 50 milímetros em algumas localidades, né? São Paulo ainda ficando quase sem chuva, né? Ainda permanecendo. Mas já volta a ter algumas pancadas de chuvas isoladas ali. Pouco significativa, né? Algumas de maneira pontuais ali na parte oeste e meio centro de São Paulo, né? Isso também acontecendo mais no domingo, final do dia, né? Que devem acontecer mais essas chuvas. Também volta as condições de chuvas ali na parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul, né? Onde também está muito mascarado, com chuva muito irregular. Agora também apresentando uma melhor condição de chuva, né? Variando aí mais ou menos uns 15 milímetros até uns 50 milímetros na parte sul do estado, né? Aumenta mais as chuvas também ali no Mato Grosso. Principalmente a parte central, né? Região ali da Baixada Cuiabana, um pouco da Baixada ao Norte de Cuiabá. Pegando ali pro lado do Sorriso, de Lucas do Rio Verde até Sinop. Também com acumulado de chuvas aí em dois dias. Na faixa aí de 20 milímetros até uns 50 milímetros, né? Em algumas localidades. Pestindo também chuvas boas ainda no leste do estado. Ainda, porém, na parte oeste ali ainda ficando muito irregular a chuva na parte oeste ali de Juína. Também de Campo Novo do Paricis e também na região de Sapezal, né? Ainda ficando muito irregular. Ali na região, na parte sudoeste do estado, né? Região de Cáceres e Estambódio pode ter também uma espancada de chuvas mais significativas ali, né? Apesar de estar apresentando ali chuva de 15 até uns 30 milímetros, mas pode passar o volume dessa intensidade. Então a gente já vê agora que no final de semana também a chuva já chega lá pro Mato Piba, né? Já chegando ali no Maranhão Piauí, voltando as condições de chuva novamente. Devem ter pancada de chuva de maneira bem significativa também. Há algumas chuvas também já, pancada de chuva chegando ali no sul do Ceará, o oeste de Pernambuco, a parte norte também da Bahia. Voltando a chover também ali na parte oeste da Bahia, né? Ainda permanecendo com chuva também, como a gente viu aí que começa aí nessa sexta-feira. E aí permanecendo ainda final de semana ali na região do Luiz Eduardo Magalhães e de Barreiras, né? Também persistindo chuva na parte centro-norte de Minas, sul da Bahia e também no Espírito Santo permanecendo chuva. Também aqui pro Goiás permanecendo chuva de uma maneira mais geral também. Então, mais ou menos isso que a gente tinha essas informações pra os senhores hoje, né? E se vocês gostaram aí dessa live, vocês podem dar um clique aí no joinha. Pode também apresentar aí pros seus amigos também essa informação aí. Passa esse link pra informações aí, dessas informações pra os seus amigos também, né? Desejo aí uma ótima quinta-feira pra todos e esperamos nos encontrarmos aí no próximo Boletim da Sexta-feira amanhã. Tchau. 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 Tchau.